Oi, eu sou o Tute da Self Run e vim aqui falar pra você sobre os perigos de dar sprint no final de treinamentos longos. O que acontece é o seguinte, durante o treino a sua musculatura fica fadigada e a musculatura é exatamente a responsável por absorver o impacto na corrida. Então, se você puxar muito o ritmo no final do treino, com a musculatura já fadigada, você corre o risco de ter uma lesão séria. Então, preste atenção nisso, o ideal é manter no final do treino o mesmo ritmo do treino todo e não acelerar. Se você optar por acelerar, faça isso durante o treino com intervalos bem marcados. Muito obrigado e bons treinos! Obrigado!